UFT, Universidade Federal do Tocantins, uma instituição que nasceu para atender uma reivindicação da sociedade. Com sete campos no estado, a UFT tem como missão formar profissionais, cidadãos e produzir conhecimento com inovação, qualidade e responsabilidade social, valorizando a vida e a diversidade, sempre buscando a excelência no ensino, pesquisa e extensão. Hoje, são 64 cursos de graduação, 39 mestrados e 9 doutorados. A UFT também é destaque na educação à distância, com 23 polos distribuídos por todo o Tocantins. A família UFT é grande. 18 mil alunos estudam na instituição e formamos mais de 15 mil alunos egressos. 1.961 servidores se dedicam a construir uma universidade com qualidade, sendo 1.104 professores e 857 técnicos. Os pesquisadores da instituição desenvolvem conhecimento e tecnologia em diversas áreas, sempre pensando na realidade e no crescimento do estado. São 29 registros de patentes e 18 registros de softwares, inclusive internacionais. A UFT é destaque também na extensão, com vários projetos focados na interação e na troca de conhecimentos com a sociedade, trabalhando junto dos tocantinenses em áreas como esporte, educação e saúde. Há também os programas de assistência estudantil, que garantem o acesso e a permanência de estudantes socioeconomicamente vulneráveis na instituição. A universidade atua ainda na valorização e conservação da cultura tocantinense, principalmente as manifestações culturais indígenas e quilombolas, sendo a primeira a implantar o sistema de cotas para alunos indígenas. A UFT é pioneira em diversas outras áreas, como a implantação de energia limpa em suas instalações, contribuindo com o meio ambiente e gerando economia para a instituição. Possui ainda a UFT-FM, rádio universitária que transmite sua programação de música, cultura e informação para aproximadamente 500 mil habitantes. Além disso, a UFT possui uma infraestrutura de mais de 140 mil metros quadrados, envolvendo salas de aula, laboratórios, bibliotecas e restaurantes universitários, além do primeiro complexo olímpico do Tocantins. Foram muitas conquistas, a universidade cresceu, evoluiu e se tornou referência em ensino e pesquisa de qualidade na região norte. E essa continua sendo a meta dos professores, alunos e técnicos da UFT. Construir uma universidade cada vez melhor.